Riqueza cultural narrada em fotografias, pelas indumentárias dos casumbás e acessórios de cabeças de índios e índias que dão colorido todo especial para o São João do Maranhão. A exposição Diamante Brasileiro, Boi de Santa Fé, Cultura e Tradição, conta a história de mais de três décadas de um dos bois mais tradicionais do Maranhão. Hoje eu tenho o prazer de ser diretor do Boi de Santa Fé, uma brincadeira que nasceu com outro nome, como Pindariedores, e daí eu tive que mudar o nome de Pindariedores para Santa Fé, e a gente hoje mantém esse nome, mantém a pegada aí. A segunda edição da exposição é resultado de um trabalho de reconhecimento que já rendeu premiações e incentivos para uma brincadeira que cumpre o seu papel em manter viva a tradição. É verdade, essa é a segunda edição do Boi de Santa Fé, onde tivemos a oportunidade de fazer a primeira edição da exposição Diamante Brasileiro no Odilo Costa Fia, ano passado, onde teve uma boa aceitação do público, não só o público maranhense, mas os turistas que estavam na nossa cidade, na oportunidade, conheceram um pouco da história do Boi de Santa Fé. Além da riqueza das indumentárias, quem visitar o espaço também vai conhecer um pouco sobre sincretismo religioso, por meio da representação dos santos juninos. A exposição é muito mais do que um retrato da trajetória de 30 anos do Boi Unido de Santa Fé. É um resgate importante de parte da história do Bumba Meu Boi do Maranhão. Ivanilda veio com o marido conhecer a exposição, se encantou pelas coisas que viu e já está na expectativa para o início da temporada junina. Ah, estou muito emocionada, porque eu sou fã do Boi, né? Todas as exposições que ele levou, amei. Sobre essa magia que envolve as pessoas em conhecer a história do Boi, seu Zé Olhinho, como seu José de Jesus é conhecido, tem a explicação. A gente trabalha com respeito aos brincantes, com respeito às outras brincadeiras, com o pé no chão, sabendo administrar. Você tem que ter pessoas ao seu redor que entendam a sua linguagem, que procurem lhe ajudar com respeito também, para você ser respeitado. Então, vamos lá.